Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Carol e eu sou a Luana. A luta atrasa. E a gente no canal 2girls, esqueci de falar. A luta ali atrasa que hoje eu vou mostrar o meu material escolar de 2021. Só que eu já quero falar que muitas, muitas, muitas coisas eu reutilizei. Porque a minha aula foi o ano inteiro online, de março até dezembro. Então, muita coisa eu vou reutilizar. E que, aliás, também eu tive que pegar mais, porque entrou uma telenova. Senão eu teria que pegar só um, porque realmente acabou. Que era desde o sétimo ano. E antes que perguntem, eu estudo no Madre Bárbara, no lajado. E eu vou para o nono ano. O nono ano, gente. Medo. Mas ok, vou começar pela mochila, que eu mal usei ano passado, né? Gente, ela é muito linda. Eu amo amarelo. Então ela é cheia de detalhes amarelos e verdes de cactos. Se eu não me engano, ela é da coleção da Maísa. Mas eu amei essa mochila demais, o pompom dela. Meus gatos, eu amo esse pompom. Sempre que eu mordei. Aqui, enfim, aqui eu vou deixar a minha chave de casa, post-it, ó. Porque não cabe no estojo e eu acho que ocupa muito espaço, então eu coloco aqui. Daí aqui eu vou deixar a minha agenda. Que, no caso, tá ainda do ano passado. Eu tenho que trocar, acho que no início do ano eles vão dar nova. E daí, aqui eu vou deixar meus estojos. Eu vou mostrar os estojos agora. Esse aqui, que é do ano passado, que ele é menorzinho. Então eu vou mostrar dentro. Aqui as coisas de aula mesmo. Que eles pediram, acho que é mais pra arte, assim, porque eu não vou usar aula. E outro estojo. Ah, e esse aqui também. Deixa eu mostrar também. Esse estojo, ele é velho já, só que, tipo, eu deixo lápis de cor dentro dele. Então, não, né? Aqui tem os lápis de cor. Eu nem usei, tipo, tá todos enormes, né? Fiz, que pediram. E canetinha. Essa canetinha eu quero mostrar depois pra vocês, que ela é muito legal. E a Lua, a gente já pensou. É muito chão, ela meio que troca de cor. Eu vou mostrar depois. Esse estojo, eu deixo o marca-texto nele. O marca-texto que eu mais uso, porque não ia caber, porque eu usava um estojo box. Daí eu pensei, não, eu vou usar um estojo menor. Daí eu coloquei aí, só que não cabia tudo. Então, alguns coloquei no estojo aí atrás, que é quando eu tô no quarto, sabe? Não precisa pegar o estojo. Esse estojo eu peguei, que é novidade lá no Comenta. Eu amei esse estojo, a Luana sabe, que eu fiquei assim, ó, fixada nele. Ele é dois em um aqui, ele é rosinha aqui, verde água. Daí no verde água, o que que eu coloquei? Estabilo. Eu deixei caneta aqui no verde água, que é tudo do ano passado também, ó. Tudo do ano passado. E aqui no rosa eu deixei as coisas normais de aula, tipo cola. E eu quero mostrar umas novidades lá da Comenta que eu peguei. Mas só deixa eu mostrar primeiro aqui. Calma aí. Eu peguei caneta, de sempre, né? Peguei corretivo. Eu peguei borracha, que é uma das novidades que eu já vou mostrar. Essa aqui que era do ano passado também, que ela é tipo caneta, né? Assim. Tem um monte de lápis, que eu uso bastante lápis. Pra escrever as coisas até em livro, né? Tem a tesoura e tem... Ô, Luana, como é o nome disso, né? Tá sempre confundindo, não sei se é transferidor. É transferidor. Transferidor, gente, de matemática. Eu sempre esqueço o nome disso. E é isso. Dei aqui as novidades que eu quero mostrar pra vocês. Tem essa cola. Eu mostrei lá nos stories. Se você não viu, vão nos seguir lá no Insta. E olhem lá. Tem essa cola que ela é em gel. E daí ela é muito boa, porque aqui é o pincel que você passa cola. E pros cantinhos pequenos... Calma, deixa eu fechar. E pros cantinhos pequenos... Tem o pincel menor. Então pros cantinhos pequenos você vai lá e passa. Ela é uma cola em gel. É novidade, nunca tinha visto. E tem essa também que é uma cola em fita. Que ela parece corretiva. Então, tipo, ela é melhor porque... Eu tive que pegar, né? Porque eu achei o máximo. Que ela não dá toda aquela lambuzeira, né? Então ela... É como se fosse corretivo mesmo. Você passa assim e cola o papel. É bem prático. Adorei. E essa borracha, que eu amei também a novidade. Ela, tipo assim, você deixa no estojo. E você vai usando assim. E quando acaba, aqui tem as travas. E daí você vai aumentando, ó. Daí vai usando assim. Eu adorei. Olha o Nala aqui. O gato. Eu achei o máximo dessa borracha. Vou deixar aqui. É isso que tem no meu estojo. Vou deixar aqui depois eu aguardo. Agora eu vou mostrar as pastas. As pastas eles pediram... Essa aqui é do ano passado. Porque eu não usei, né? Então essa é pra pôr provas. Resumo, né? Atividade que não pode pular no caderno. E eles pediram também uma pasta normal, assim. Pra artes. Eu não sei pra quê. Mas aí um dia a Carol Rudd deu pra nós. Porque era novidade. Porque tá... Daí a Carol Rudd é a cometa, tá? Eu esqueci de falar. A Carol Rudd é a cometa. Daí ela é assim mesmo, sabe? Menorzinha. Daí eu peguei essa mesmo. Porque eu achei ela linda. Eu tô toda a taíra. E vamos pros cadernos. Eu amo essa parte. Que é esses aqui. Eu usei, tipo, muitos. Acho que praticamente todos do ano passado. Dá pra mostrar? Me mostra na mão. Tá, vou mostrar na mão, gente. Tem esse aqui. De matemática. Ele é maior. Porque eu vou poder usar mais anos dele. Eu faço isso aí de matemática. Tem de geografia. Português. Esse é do ano passado. Tá, tá mostrando o ano passado primeiro. Espanhol. Um ensino religioso. Religioso. Filosofia. Inglês. São os menores, né? É novo. E esse de ciências. Que eu adorei esse caderno. Daí eu peguei quatro novos. Porque entra três matérias novas. E o meu de história. Ele é desde o sétimo ano. E eu usei no oitavo de novo. Daí eu tive que pegar outro. Esse aqui de biologia. Eu achei ele lindo. É novidade também. Olha os adesivos. Opa. Fui aqui os adesivos, gente. Calma aí. Aqui, ó. Ele é lindo. E eu gostei muito do tipo da folha dele. Eu peguei esse aqui que é de história. Esse como história. Eu adorei a folha dele. É bem amaranhinha. Olha, eu não tinha mostrado. Tá bem linda. E os adesivos. Que eu achei ele um coloridinho pastel. Esse de história. Esse aqui de física. Que ele é de signos. Eu adorei ele. Ele é tipo aquele mais de ciências. Esse de ciências. É mesmo modelo, assim. Os adesivos e a folha também. E o último que eu peguei foi esse de química. Química, biologia e física são os matérias. Não, eu nunca tive, né? E é o mesmo modelo, né? Que de física, no caso. Então, gente. Eu esqueci de alguma coisa. Gente, eu quero mostrar depois pra vocês. Que ela é muito legal. Gente, eu vou mostrar. Foi esse meu material. É isso. Só que eu quero mostrar primeiro. Meus gatos, dão mais com um pouco. Gente, eu mordei. As canetinhas. Por último, na real, né? Não, primeiro. As canetinhas. Essas canetinhas são muito legais. Vou mostrar pra vocês. Ó. Vem as cores. Tipo, com a tampa trocada. Olha. Aí, vem junto. Deixa eu deixar aqui na tampa. Vem junto essa canetinha aqui, ó. Que ela é branca. Aí, o que você faz? Você vai pegar essa folha. Que ela vai baixar pra vocês. Ó. Aqui eu tinha testado já. Tu vai pegar aqui. E quando você riscar, vai sair roxo. E a tampa é azulzinha. Daí, tu vai pegar a canetinha branca. E olha que show. Olha que show. Ela sai azul, gente. Não pode ser verdade. Eu adorei isso daqui. Quando a Ana falou. Isso lá na cometa. Eu não. Não acreditei na hora. Olha que show. Daí sai a outra cor. Dá pra fazer, tipo, degradê também na hora de desenhar. Eu achei isso muito legal. E é com todas as canetinhas. Gente, então. Esse foi o meu material. Eu não peguei muita coisa. Porque, realmente. Eu não usei quase nada em 2020. Porque a minha aula, desde março até dezembro, foi online. Em outubro voltou. Mas tinha duas opções. E eu prefiro ficar em casa. Aí, eu fui usando mais lápis e borracha. Tipo, essas coisas assim. Daí, eu peguei lá na cometa. E eu quero agradecer a Carol e toda a equipe da cometa. Muito obrigada. Eu amei o meu material. Ah, eles são perfeitos. Muito obrigada mesmo. E esse ano, eu juro que eu não sei como vai ser, né? Porque eu pedi pra minha prof. E minha prof não sabe certo se ou vai ser online. Tudo online. Ou vai ter a opção de ficar em casa e ir pra aula. Daí, eu acho que eu vou ficar em casa. Se tiver as duas opções. Online. Olhando a aula. Em casa mesmo. Então, ano passado foi online. Acho que esse ano vai ser online também de novo. Mas, mesmo assim, né? Vou usar todo o meu material que eu amo demais. Muito obrigada, cometa. Então, gente. Eu já falei lá no início do vídeo que eu tô indo pro nono ano. Eu estudo no Madre Bárbara. Lajado. E eu vou pro nono ano. No nono ano, gente. Medo. Estão com um pouco de medo, mas ok. E eu quero saber vocês aí de casa. Pra que ano vocês estão indo? Então, eu deixei aqui nela. Meus gatos, eu não me escondou. Sendo que eu mordei. Aqui embaixo, que ano. E eu quero saber vocês aí de casa. Pra que ano vocês estão indo? Então, eu deixei aqui embaixo. Que ano. Ah, eu não comecei a aula ainda. Eu tô indo pro nono. Pro oitavo. Enfim. Pro primeiro ano. Deixem aqui embaixo. E se a aula de vocês vai ser online ou presencial? Se já voltou ou não. A minha não voltou ainda. Mas eu acho que é pra voltar depois do carnaval. Então, é isso. Eu quero que vocês sigam a Cometa. Que eles arrasam demais. Eles merecem. E também sigam a gente lá no Instagram. No TikTok. No Kawaii. Que a gente tá sempre interagindo por lá. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.